Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira já está no ar. O corpo de um homem foi encontrado ontem enrolado em uma lona no Nova Cidade, na zona norte da capital. Quem traz os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Olá, Priscila. Bom dia. Foi isso mesmo. Os moradores do Nova Cidade sentiram um forte cheiro que saía dessa área de mata e acionaram os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária. Os PMs vieram até o local e confirmaram. Foi encontrado o corpo de um homem que estava enrolado nessa lona azul. O homem não foi identificado, mas segundo o IML, aparenta a idade entre 30 e 35 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para investigar mais essa morte. E os peritos do DPTC informaram ainda que não foi possível visualizar nenhuma perfuração no corpo do homem, seja por arma de fogo ou por arma branca. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Em Parintins, o pátio da delegacia do município ficou lotado de motos apreendidas em acidentes de trânsito nos últimos dias. Alô, amigos do Boletim Tempo. Estamos chegando com as informações aqui de Parintins. Nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia. Vamos mostrar como está o pátio da delegacia, a parte lateral do pátio, que está com as motocicletas que foram apreendidas no feriado prolongado e também neste começo de semana. A maioria dessas motos foram apreendidas também ontem à noite pela Polícia Militar. Outras se envolveram em acidentes na noite de ontem, nas últimas 24 horas. Você confere, por exemplo, uma moto grande, possante, que está aqui, está já danificada. O proprietário se envolveu em acidentes. Essas motos, elas vão ficar aqui. A polícia está apurando, investigando os casos, vendo a documentação para poder liberar. Bom, vamos agora mostrar uma outra informação policial aqui da Ilha Tupirabarana. Vocês já viram de tudo. Quem cobre polícia sabe que acontece muita coisa surpreendente. Aqui em Parintins, ontem roubaram uma casa. O cidadão saiu, viajou. Quando ele voltou, tinham levado a casa dele. Vamos conferir a informação. O proprietário da casa, que pediu para não ser identificado, contou ao delegado Adilson Cunha, que viajou para passar o Natal com os familiares na zona rural. E quando retornou na terça-feira, só encontrou as paredes de sua residência. Os ladrões teriam desmontado todo o imóvel, levado a madeira e o telhado. Resultado, a família está abrigada em casa de parentes. Daqui a pouco a gente volta no programa agora com mais informações, com mais destaques de polícia aqui da Ilha Tupirabarana. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigada, Tadeu. E agora a gente fala da segurança nas embarcações nesse fim de ano. Apesar do movimento fraco no porto da Manaus Moderna, a Capitania dos Portos intensificou as fiscalizações. Quem for viajar nos próximos dias, precisa ter cuidado e exigir os itens de segurança. Pequenas e grandes embarcações cruzam o Rio Negro. Mas na balsa amarela, na Manaus Moderna, o movimento está menor do que o registrado na semana do Natal. Poucos barcos saíram hoje. Outros deixam a capital amanhã. É o caso da embarcação do Seu Udso, que faz viagens para a divisa com o Pará. A gente faz 18 horas de viagem. Nosso trecho é Faro Niamundá, Terra Santa. Aí chegamos no destino, no outro dia, a partir das 9 da manhã, a gente está lá em Terra Santa. Já dá para passar a virada de ano lá, então? Com certeza. A venda de passagens caiu esta semana, mas no acumulado aumentou 50% nesse período de fim de ano. O movimento foi muito bom, melhor do que do ano passado, né? Acho que uns 30% melhor do que do ano passado. As vendas e o movimento de passageiro, né? Quem embarcou hoje vai fazer viagens curtas. Você está indo para onde? Para Parintins. É? Você não vai passar a virada de ano para lá? É. E quanto tempo de viagem? Saindo daqui 10 horas, vai chegar umas 6 horas da manhã. A exceção é o seu neto. Ele vai para Balsas, no Maranhão, e vai passar a virada de ano viajando. Saio daqui de barco, daqui a 4 dias chego lá em Belém, aí Belém pego o ônibus e vou para a minha cidade, lá, para Balsas, no Maranhão. Apesar do movimento menor, a preocupação da capitania ainda é grande. Hoje o maior índice de infrações são causados por falta de habilitação. Por isso, os passageiros também podem ajudar a fiscalizar. Evitar pegar embarcações com excesso de rotação e, principalmente, denunciar a capitania através do nosso WhatsApp. Denúncias podem ser feitas pelo 993025040 ou, em caso de acidentes, ligar no 185. 2017 está terminando, mas uma preocupação permanece. É a poluição dos igarapés de Manaus. Pesquisadores descobriram que, em meio ao lixo e mau cheiro, existe um vírus que causa doenças graves. Um risco para quem mora próximo desses locais. No passado, era assim. Na terra dos igarapés, a água limpa e corrente servia até para beber. As pessoas bebiam água do igarapé, as pessoas utilizavam o igarapé para transporte, as pessoas tomavam banho nos igarapés. Não era muito diferente da relação que se tem hoje, por exemplo, nos interiores da Amazônia, na zona rural. Então, apesar de ser uma cidade, Manaus ainda não tinha toda essa dimensão que tem, que passou a ter depois, o igarapé era utilizado como forma de sobrevivência e como forma de lazer também. Essas mesmas águas refrescavam o calor e eram muito convidativas. Se transformavam em balneários para as famílias. Quem vê os igarapés de Manaus nos dias de hoje não consegue imaginar que eles já foram sinônimo de diversão para as gerações mais antigas da cidade. Tomei muito banho no igarapé de Educandos. Água limpa, cristalina e ainda podia se pescar. Tomei banho no igarapé do 40, no igarapé do Passarinho, no igarapé do Mestre Chico. Tomei banho no igarapé do Mindu, no Parque 10 de Novembro, na Ponte da Bolívia, na Cachoeira Alta do Tarumã. Era uma opção de lazer barata, acessível para todo mundo. Nós podíamos nos divertir seis meses durante a cheia, depois seis meses durante a vazante, porque quando o rio seco ainda tem a opção das praias. Então, era fácil se divertir na nossa Manaus de antigamente. Mas a cidade cresceu e preservar a natureza se tornou um desafio. Aqui na capital são mais de dois milhões de habitantes e a falta de consciência ambiental é um dos itens que comprometem a qualidade das águas nos igarapés. São 900 ao todo e nenhum deles está preservado. Manuel, morador da comunidade da Sharpe, na Zona Leste, já ficou doente por conta da água contaminada. Mas confessa que ele mesmo já ajudou a poluir. A gente tinha contato com a água e piorava ainda mais a nossa saúde. E eu cheguei uma vez a ter pintas na minha pele, ficou escura. Uma vez eu fiquei com muita gripe e eu fiquei com a garganta inchada. Uma vez eu não sei se eu toquei num caramujo desse, mas eu fiquei muito doente, fiquei de cama. E as águas poluídas trazem um problema muito maior que o mau cheiro. É uma questão de saúde pública. Este pesquisador do IMPA aponta que um dos maiores problemas é o despejo de dejetos direto nas águas. São resíduos de dejetos humanos e que vêm carregados de patógenos que vão contaminar essa água. E aí nós vamos ter uma série de doenças que são de origem hídrica. Já a pesquisadora da Fiocruz aponta que um vírus do gênero gemicircular vírus foi encontrado nas águas dos igarapés de Manaus. E ele é transmitido de forma fecal oral, ou seja, a partir do consumo de água contaminada com fezes. Pode causar diarreia e até mesmo paralisia nas pernas. Observou a presença desse vírus que causa diarreia em crianças em geral, em pessoas imunocomprometidas. E que pode levar a uma certa paralisia dos membros inferiores. Porém, essa paralisia é temporária. Crianças, adultos, pessoas de todas as idades que têm contato com a água poluída estão expostas. Samuel ficou doente ao ter contato com a água do igarapé próximo à casa dele. Eu atolei meu pé na lama, aí eu fiquei com muita coceira. Coceira e o que mais? Só. Aí eu fiquei vomitando. Um cenário que entristece quem aproveitou os igarapés da Manaus Antiga. O que foi um dia uma área de lazer e que nos transmitia alegria e bem-estar, hoje é lixeiro a céu aberto e nos transmite tristeza. Vergonha e mal-estar. Eu me pergunto às vezes como é que nós conseguimos não fazer nada e perder a exuberância das águas limpas, cristalinas, que nos serviu além de fonte de alimento, de área de lazer. Olha, amanhã você vai ver a segunda reportagem sobre os igarapés de Manaus. Vamos mostrar a pesquisa da Fiocruz, que identificou nas águas dos igarapés a presença de bactérias que normalmente são encontradas em ambientes hospitalares. E olha, nessa época do ano, as vitrines dos centros comerciais ficam mais atraentes, né? E agora as cores alegres do Natal deram lugar aos tons mais claros do Réveillon. As roupinhas para os pequenos em tons mais claros, do branco ao amarelo, dourado, tem as cores tradicionais para a virada de ano, nos vestidos e nos conjuntinhos elegantes para os meninos. As crianças, elas também aderem ao branco, né? As crianças, elas vão como os pais, porque os pais têm o espelho dos filhos, né? Então, geralmente, elas veem tudo branco, elas aderem também no branco, elas não querem uma outra cor. Então, você tem que ir no mesmo caminho que tem os adultos, né? Nós colocamos o branco, o dourado, o marfim, né? O Natal, nós trabalhamos mais com o rosa, o azul, o lilás, que são as cores preferidas. Os preços não mudaram muito. Tem os mais baratos, que custam menos de 100 reais, e aqueles que podem passar dos 400 reais. A Ana Luíza saiu linda do provador. O vestido branco é para uma cerimônia especial. Para passar a virada de ano, onde, Ana Luíza? Na minha igreja. Você gostou? Deu sorte que encontrou um tamanho legal, né? Uhum. As cores do Réveillon mudaram as vitrinhas das lojas no centro da capital. Até as que vendem lingerie querem atrair os clientes pela cor. Mas o movimento diminuiu por aqui. Deve melhorar nos próximos dias. Depois do Natal, ele deu uma caidinha, mas a gente espera que venha melhorada a partir de hoje. Quinta, sexta? Quinta, principalmente sexta, sábado e domingo, né? Algumas lojas do comércio do centro da capital funcionam sim no domingo. Tem tempo para quem ainda não sabe o que usar na virada de ano. Mas depois dos gastos de Natal, na hora da compra, é o preço que mais pesa mesmo. A mais barata é que vai. Isso. A expectativa dos lojistas é de que as vendas fechem o fim de ano com um crescimento de 5% comparado ao ano passado. E nesse fim de ano, o Bosque da Ciência suspende as atividades até dia 8 de janeiro. De acordo com o INPA, nesse período, eles devem realizar manutenção geral no bosque e planejar a programação de 2018. A visitação volta a ser liberada dia 9 de janeiro, a partir das 9 da manhã até as 4 da tarde. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras notícias você acompanha a partir das 10h50 no programa agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho